Muita Vocês acabaram de ver eu escrevendo ali a mensagem Que eu recebia e estou recebendo todos os dias Essas mensagens estão todas nesse livro Vocês vejam a montoeira que é de cadernos Que levei esses anos todos a escrever E eu escrevi o que vocês estão vendo tudo aqui As mensagens todo dia Mensagem nos cadernos São dezenas e dezenas de cadernos para escrever O que vocês hoje estão em vossas mãos Resumindo esse livrão Aqui que são Três mil e poucas mensagens Mais esse aqui ainda Mais esse aqui É o Depois daquele lá Que vocês estão vendo As mensagens todas Estão no livro Tanto no grande como no pequeno Ela não teve assim um final definitivo Ficou Ficou Parece assim no ar Que deveria escrever mais E agora Todo dia Todo dia Novamente voltou tudo Para explicar o momento que se aproxima do fim dos tempos Então se você pegar as mensagens As últimas agora Você vai ver Vai sentir que a presença de Jesus Tão logo Vai acontecer Porque Deus não aguenta mais O ser humano Pelos escândalos que vem cometendo no mundo E a falta de obediência Aos sacerdotes Que não ligam mais pelo respeito dentro da igreja Para com Jesus 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 sente triste Porque o lugar dele já foi tomado por outro Ele fica do lado Ou se não escondido Enquanto o outro Aceita tudo o que quiser dentro da igreja Vocês devem olhar primeiro isso Para você tirar uma conclusão Que Jesus disse Antes da vinda dele Ele teria que ser rejeitado novamente E a igreja católica está cumprindo Pelo que foi escrito Tirando o sacrário do centro Para deixar livre para o enganador O inimigo É isso aí que conta todas as mensagens O ponto que nós chegamos dentro da igreja católica Preste bem atenção A palavra Deus Foi o aval que ele me deu Para depois escrever o livro Primeiro eu recebi o seu santo nome no pé da árvore Cada galhinho A letra já estava pronta O D, o E, o U, o S Para que eu pudesse então Depois escrever Primeiro ele assinou embaixo Com o seu santo nome Mas não ficou só por aí Passou para mim o seu santo nome Deus Para começar a escrever o livro Junto Na mesma época Ele mandou que o santo entrasse E pintasse o seu santo rosto Vocês notem bem Que aqui o olho O esquerdo Ele ponta na mensagem Que ele não levou o soco Mas nos olhos O olho direito Ele levou um soco em cima do olho E em cima do nariz Outro mistério Que é o A pessoa que veio do Rio de Janeiro Doutor José Humberto É O José José, né? Doutor José Humberto Doutor José Humberto Ele como cientista Ele disse que nunca tinha visto isso As quatro voltas aqui Ali, ó Foi que os discípulos Nossa Senhora Quando tirou a coroa de espinho O sangue começou a correr Então eles enfaixaram a cabeça De Jesus E passaram aqueles Cordão Aqueles turbante Árabe E enredou a sua cabeça Para estancar o sangue São quatro voltas Vocês notem bem E essa pintura Essa tinta Não é da terra Assim Foi aprovado pelo Doutor Humberto Que é um dos maiores cientistas Que provou Que isso aqui É real Ela não foi pintada Assim por fora Ela vem de dentro Para fora Então você vê Que a maior prova No mundo Está aqui O rosto de Jesus Pintado pelos anjos E a assinatura Que Deus deu Para apontar A humanidade Que o que eu estou escrevendo É como fosse a Bíblia A mesma coisa Só que a minha Tem mais vantagem Tem a assinatura De Deus o Criador E tem o rosto De Jesus Na capa do livro E tem mais vantagem E tem mais vantagem